Se liga só os taxistas perseguindo o Uber Se liga, se liga Se liga Se liga Caça rata Eita porra Vai dar merda Eita porra Caralho Mas não vai pegar o Passat nem fudendo Se o cara do Passat for a milhão não pega Olha lá Fechou, fechou, pegou Eita porra